Ai caraca, eu vou ter que pegar a minha comida que tá com aquela rata filha da mãe, ela me roubou cara, eu não acredito nisso que eu fui roubado por ela, eu acreditei que ela me amava, e ela ainda me chamou de creptomaníaco, que droga, que droga, ela falou creptomaníaco ainda, e nem é creptomaníaco, é creptomaníaco, o meu médico falou depois, eu cheguei lá perguntando o que que era creptomaníaco, e ele falou que é crepto, e aí, ela falou que era crepto, eu sei lá, que droga, que droga, eu vou ter que pegar todas as minhas coisas agora, eu devo estar com ela, caraca, eu tô, não, eu não posso deixar ele me ver, não posso deixar ele me ver, eu não quero falar com ele, que bonitinho, que felicidade que eu tô, o que que ele tá fazendo com o porco, gente, ai que bom, como eu posso estar aqui de volta, nossa senhora, porquinho lindo, porquinho lindo, é, ah, ah, não, 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 não sou eu, 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 não minha rata, namorada. Sério? Você arranjou uma namoradia? Arranjei. Por que você está com essa voz de lesado? Porque eu tenho uma voz de lesado. É que a garganta minha está doendo. Ah, tá. Mas... Mas o quê? Eu estou atrás... É, agora eu tenho uma namorada. Eu conheci ela há muito tempo atrás e a gente viveu muitas coisas juntos. Mas aconteceu uma coisa que me deixou muito triste. O que que é? Conta pra mim. Estou escutando. Ah, eu acho que eu não quero falar isso pra você. Por que não, cara? Estava com saudade de você, sabia? Eu não. Eu gosto de tu longe de mim. Seu chato. Ah, eu estava com saudade da cidade inteira. Eu não aguentava aquela Paris. Nossa, Paris é um saco, não é? Um saco. Nossa senhora, cara. Aquela torre zeifa já estava de saco cheio de via aquela bosta todo dia. Então? Por que você não pode contar pra mim? Conta pra mim. Tá bom, eu vou contar então. Basicamente, eu descobri uma coisa sobre mim que vai explicar muita coisa pra você também. Eu sou... Cleptomaníaco. O que que é isso? É uma pessoa viciada em roubar os outros. Tipo os bandidos do Rio de Janeiro. Ainda bem que você não viu queijo na minha mão. É. Eu vou roubar esse queijo. Então, mas é basicamente uma doença em que todos os ratos têm, entendeu? Então tá explicado por que você é assim, esse rato safado. É. Eu gosto de roubar queijo de todo mundo, porque eu sou cleptomaníaco e eu sou esfomeado. Bastante esfomeado. É, seu louro. Ai, ai, ai. Fala nisso. Eu quero voltar lá na casa da velha Coroca. Quer vir comigo? Ah, tu tá indo pra casa da velha? Mas ela não se mudou? Então, eu tô indo pra lá. Ah, você já sabe onde é que ela mora? Olha, eu tô com um papel aqui, com endereço e tudo, mas não sei. Se ela tá lá mesmo, nesse lugar. Espero que esteja. Então, você tem meu número de telefone, não tem? Posso anotar aqui. Você mudou ou não? Se for o mesmo, tá aqui já. Eu mesmo, eu mesmo. Então, você quando chegar lá, você me dá um toque. Eu me chamo no zap. Tá certo. Mas, e aí? Como é que você vai lidar com essa ratinha? Não, então. Aí, essa minha rata, ela falou que eu sou cleptomaníaco e tudo mais. Aí, eu fui no médico e tal. Ele falou que eu realmente sou. E quando eu voltei, cara, ela tinha roubado tudo que eu tinha na minha vida. Que absurdo! Resumindo, além de ser cleptomaníaca, ela ainda é uma ladra, safada, mentirosa e canalha! Mas você é mais esperto que ela, com certeza. Não sei, ué. Ela é rata como eu. Todos os ratos somos espertos. Nós precisamos ser ágeis e eficazes na hora de roubar os trouxas. Sem ofender. Onde você acha que ela poderia aparecer? Sei lá, cara. Ela é esfumiada como qualquer rato. Provavelmente ela foi pra algum supermercado ou algo do tipo, mas ela é muito mongol. Eu tive uma ideia. Quer ajuda minha? Quero, quero, quero. Qual é a sua ideia? A minha ideia é... Usa essa arma que eu tenho aqui comigo. Eu sei que guardo a arma. Cara, eu não sou bandido não, meu irmão. Calma, relaxa, relaxa. É de brincadeira. Opa! Isso dói um pouquinho. É de brincadeira. É de brincadeira. É a soft. Aqui também, uma máscara pra você fingir que é bandido e roubar ela. Ah, eu vou chegar intimidando ela. Isso, a melhor coisa é roubar de ladrão. Ah, entendi. Então, eu vou usar esse airsoft e essa máscara de brinquedo. Vou chegar nele e vou falar assim. Vou mirar a arma pra ele e vou falar. É, me devolve o... É, não me devolve não, você não vai saber que sou eu. Não pode saber que sou eu, né? Não, não pode saber. Tem que usar outra frase. Então... Passa tudo. Passa tudo agora. Passa tudo, madame. Passa tudo, madame. Tipo assim? Isso aí. Madame? É. Igual os malucos chamam a mulher. Quando vai assaltar. Tá, eu não sei se isso aí vai interferir em alguma coisa, mas... Espero que dê certo. Passa tudo, madame. Passa tudo. Dá os queijos tudo aí pra mim. Isso, vai botar tudo na sacola. Bota ali na sacola. Bota ali na sacola, tá ligado? Tipo assim? Isso aí, eu gostei. Achei... Senti firmeza agora. Eu peguei essa ideia dos filmes. De falar que ela é madame. Não. Mas enfim. Aí eu vou chegar e vou falar assim. Basicamente eu vou roubar o que ela tem. E vou ficar pra mim com meus queijos de volta. Isso aí. Eu espero que dê certo. É pra dar certo. A estratégia é boa. Beleza. Tá bom. Eu vou tentar fazer isso então. Obrigado, Tom. Por nada. Eu vou lá na véia coroca, hein? Tá. Segura. Quando chegar lá me manda um zap. Beleza. Eu mando sim. Tchern. Boa sorte aí, hein? Valeu. Abraço, chefe. Valeu. Hum. Boa ideia do Tom. Hum. Caraca, manhã eu tô chegando. Será que ela tá aqui dentro? Tomara que ela esteja aqui. Senão nada disso vai valer a pena. Hum. Caramba, 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 caramba. Ela tá aqui, ela tá aqui. Ei, madame. Passa tudo, passa tudo, passa tudo, madame. O que é que é isso? Tá achando o que, moço? Passa logo, madame. Calma a boca. Bota tudo nessa cor e me dá aqui. Ai, ai, ai. Era só o que me faltava. Todos os queijos, todos os queijos que tu tem. Passa pra mim, passa pra mim. Tudo, tudo, tudo. Parece que você olharam, eu já tinha visto antes. Calma a boca e me dá logo, pô. Aqui. 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 Isso aqui. Aqui a gente não tem hora pra brincadeira não, madame. Passa tudo, passa todos os queijos aí. Passei tudo, pronto. Então tá bom. Sai correndo, sai correndo, sai correndo. O que vai comigo? Maluco. Que porra. Ih, funcionou. Ah, que beleza. Ei, você está preso em nome da lei. Ah, caraca, eu tô ferrado. Eu vou acabar contigo. Ai, caraca, não funcionou a polícia. Foi mal, era brincadeira só. Ela que me roubou, cara. Não interessa. Você não pode fazer isso. Você assaltou uma cidadã de bem. Não, cara, ela era do mal, cara. Ela era do mal. Ai, caraca. Vou ter que fugir, vou ter que fugir. Ai, que droga, que droga. Desculpa a polícia, desculpa. Ai, meu Deus, não acredito, cara. Agora eu virei um foragido. Que bosta, mas que bosta. Eu vou matar o Tom. Eu vou acabar com ele. Ai, que porcaria. Mas pelo menos eu consegui meus queijos. Uhul. Esse telefone tá tocando, tá tocando, tá tocando. Alô? Oh, Jerry! Consegui chegar! Chegou, eu consegui assaltar aquela ladra. Deu certo? Deu, ela não desconfiou que era eu. Ah, tudo certo, então. Tá me devendo, hein? Pois é. Fala o endereço aí, então, que eu tô indo pra ir. Então tá. É rua Jabuticaba, número 210, setor Jailson. Tá bom, tô indo pra ir. Sei onde que é. É perto do mar. Ah, aqui. Já vai arrumando um lugarzinho pra me arrumar minha toca. Beleza. Valeu, valeu, valeu. Caraca, quero ver a casa nova da velha. Ai, caraca, que casa maneira que a velha Coroco se mudou. Parece que ela ficou rica. Maneiro, cheguei. Ei, de casa. E aí, Jerry, seja bem-vindo. Fala, tô. Valeu pela sua arma, mano. Aí, que bom que deu certo, viu? Fiquei feliz. Tamo junto. Aquela rata viu como é que é? Aí, valeu. Show. Ah, essa aqui pode ser minha toca. É, tava preparadinha aí, hein? Pô, chefão, hein? Aí, velha Coroca também de anária. Cadê ela? Ela tá lá em cima dormindo, não? Perturba ela. Ah, beleza. Vou perturbar, não. E nem tu, hein? Aí, Tom, muito obrigado por hoje. Hoje você foi um amigo e tanto. Como você nunca é. Um abraço. Valeu, chefe. Até a próxima. Até a próxima aventura. Tá me devendo, hein? Fique de olho no teu esquete que eu vou roubar tudo. Tchau, valeu. Falou. Ai, ai. Como é bom ter um lar. Tchau, tchau. 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 Tchau.